O que foi a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas? É sobre isso que eu vou falar hoje, aqui no Descomplicando a Moda, um canal onde eu, Tete Laudares, converso com você sobre moda, história da moda, tendências. Bora descomplicar? E chegamos ao fim da nossa série, nosso décimo episódio. Hoje nós vamos fechar nosso ciclo Art Deco anos 20. É claro que algumas coisas nós não mencionamos, mas escolher é renunciar. Espero poder fazer mais e mais vídeos sobre os anos 20 com mais detalhes para vocês, porque ainda tem muito assunto. E hoje, falando em muito assunto, nós vamos falar de uma exposição que aconteceu em Paris em 1925, que se chamou Exposição Internacional de Artes Decorativas e Modernas. Mas, Tete, por que esse negócio de artes decorativas? Bom, vale a gente lembrar que, a partir da Renascença, nasce a classificação das artes, pintura, escultura e arquitetura. Essas são as artes maiores e assim elas serão conhecidas até os nossos dias. As artes decorativas, que vai entrar mobiliário, vestuário, joalheria, vão aparecer e não vão ter grande significado para certas pessoas. Mas, espera aí, é a arte. Vamos considerar? Por que não fazemos uma exposição? As exposições existiam e vai ser nessa Paris de pós-guerra, para mostrar que Paris renasceu, está em pleno movimento, a indústria vai bem, muito obrigada, e é uma cidade moderna. Lembre o nome, vale sempre dizer, artes decorativas industriais modernas. Duas palavras-chave, industriais e modernas. É isso que Paris vai querer comunicar. A exposição vai abrir suas portas em abril de 1925 e, logo na entrada, na praça de entrada, nós temos uma fonte de René Lalique. René Lalique, justamente, faz essa fonte para mostrar que ele tinha decidido mudar de área. Mudar significava assumir um novo compromisso, novo compromisso com o mundo moderno. E esse mundo moderno exigia movimento. E é seguindo esse espírito de modernidade e movimento, que a exposição vai ser distribuída em seus 28 pavilhões, usando o Grand Palais, o Petit Palais da exposição de 1900, e trazendo palais, prédios como Palais de Chaillot, Palais de Tokyo e Palais de la Porte d'Orée, que nós já comentamos aqui em outros vídeos. A arquitetura vai ser, sim, contemplada por meio das fachadas desses prédios. Isso é importante a gente ter em mente. A Art Deco vai ser a abreviação de Art Decoratif. Para vocês terem ideia da importância que essas artes passaram a ter. Porque, querendo ou não, elas vão comunicar um estilo de vida. Então, a gente vai ter carro, restaurante, moda, peles, que eram separadas de roupas, roupas mais elegantes, aquelas roupas vanguardistas. Vamos ver aqui, o estilo Art Deco interpretado em móveis, joias e vestuário, ou seja, tudo isso que fala moda, você consegue imaginar quem estava lá no grande pavilhão do vestuário? Bom, a gente tem de dar um certo respeito ainda ao nosso querido Poirier. E lá ele estava. Nós tínhamos... Ah, mas o Poirier não combinava com a Chanel? Pois é. Por isso, sabe onde é que estava a Chanel? Na parte de casaco de pele. Foi essa a moda que ela expôs nessa exposição. Também lá estavam Pacan, Patu, Vionnet, Lambam e Caliossers. Caliossers, lá de trás também da galera da época do Poirier. Mas que valia, continuava tendo o seu ateliê, acompanhava, não era vanguardista, mas produzia luxo. Que era esse pavilhão, que era esse pavilhão, que se chamava Pavillon de L'Elegance. Então, o pavilhão de L'Elegance era o pavilhão destinado ao vestuário de luxo. Imagina, gente. Inspirados naquela época, os manequins foram feitos para esse pavilhão. E eles tinham os cabelos curtos, eram pintados e faziam pose como se estivessem em casa, de pernas cruzadas. Ou ajeitando assim o cabelo. Era uma novidade. As pessoas passavam e viam como se fossem pessoas com cabelos curtos, esculpidos. Aqueles corpos tubulares que nós já comentamos no vídeo dos vestidos. Parecia que estava ali tudo muito bem ambientado, como se fosse um lugar mesmo feminino, um espaço de casa, um lugar de se vestir. De se vestir chique, que não era a realidade de toda a sociedade. E a gente vai ver isso daí. Às vezes apenas passando pó. Bom, Chanel apresentou os casacos de pele e Jeanne Lanvin reinou absoluta com suas criações infantis. Porque vale lembrar que ela começou justamente fazendo roupas para a filha. Marie Locke depois virou Marie Blanche e aí para a filha. Depois as mães queriam roupas iguais. Era coisa meio ao contrário, porque naquela época as filhas vestiam roupas que eram cópias das roupas da mãe. Foi a Madeleine de Yonet, ou perdão, foi a Jeanne Lanvin que criou roupas para a filha dela. E aí as mães queriam o igual e igual para si. Entendeu? A função inversa. Poirier apresentou três espaços assim, todos decorados por Dufy, o ilustrador. A intenção era afirmar que Paris era sem dúvida nenhuma o lugar para todos aqueles que buscavam luxo, elegância e sofisticação. Vale lembrar que nessa mesma época Paris era considerada a capital das artes no mundo. E todos, você tem de imaginar assim, olha, quer ver? Um exemplo bem, para você ver como era real. Kandinsky sai lá da Rússia, passa um tempo na Alemanha, mas vai para Paris. Todos, de todos os lugares, Salvador Dalí. Aquele do grito, aquele norueguês, Munch, né? É Paris. Todo mundo. A indústria do luxo ocupava quatro locações. E essa indústria era representada por joalheria, couture, perfume, cristal, pele e mobiliário. Esse era o luxo. As joalherias presentes, vale lembrar, e elas sempre estavam, claro, aquelas da Place Vendôme, Boucheron, Cartier, Van Cleefenart Pelles. Place Vendôme. É isso. A parte dedicada ao design de interiores recebeu também nome. Amor. E o restaurante Delícia, onde tinha delícias para você saborear. Para aquelas que não eram assim tão, tão, mais, mais couture, tinha a Rue de Boutique. Uma rua com várias propostas. E lá que Sônia Delonais, que também era pintora, vai expor suas criações chamadas simultâneas. A gente já falou coordené, simultâneas. Que é uma representação de cores, como se ela visse que a cor refletisse e aí ela duplicava aquilo. E aquilo vai se repetindo as formas geometrizadas, tanto que vai ocupando todo o espaço a chegar no carro. Por fim, era quase uma coisa meio camuflada. A pessoa vestida da estampa que tinha no carro, que tinha até mesmo na sua criação, que tinha árvores cubistas. Pensa isso, uma árvore desenhada toda geometricamente. Essas eram as estampas modernas da Sônia Delonais. O arrojo, o moderno que ela propunha, era muito apreciado pelas jovens e por aquelas mulheres que já tinham emancipadas. Aquela coisa, eu sou moderna. E por isso, não poderia estar no pavilhão da elegância. Já que ela não era couture, também vale dizer que tem a parte técnica. Para registrar a exposição, ninguém mais, ninguém menos do que o fotógrafo Man Ray. Edward Steichen, também estava lá. É uma época de muitos fotógrafos. E também existiram umas outras exposições, exibições aleatórias que aconteceram na mesma época. A exposição teve um tremendo impacto. Tem um número de visitantes aqui, que é uma coisa... Seis milhões de visitantes entre abril e outubro. Gente, vale lembrar que a gente está falando de um período pós-guerra. Tudo bem, tinha algum tempinho que a guerra tinha terminado. A gente está falando de 1925. Mesmo assim, ainda é recente para todo esse rebuliço que causaram na cidade. E aí, olha, a eletricidade na fonte do Lalique parecia um grande lustre. E por falar em lustre, vai ser o lustre do pavilhão da Itália, que está até hoje em exposição lá dentro do Museu des Arts Decoratives de Paris. Outra coisa muito interessante é que muitos arquitetos vão ver isso, porque é uma proposta de modernismo. É uma feira, é uma exposição moderna, é uma exposição internacional moderna. E aí, o arquiteto do Chrysler Building, o William Van Allen, ele vai justamente na exposição de 1925, claro que vários outros foram, observar. Porque essa exposição, ela vai influenciar a próxima década. Ela vai ecoar na próxima década. Dessa época, a gente tem, assim, toda essa influência industrial. Anel, o bracelete inspirado em peças de carro, sabe aquelas bilhas que tem na roda? Pois é, bracelete em forma de bilha, de cartier. Pensa isso. A exposição do Art Decor, ela fez com que todo o savoir-faire fosse divulgado. Um savoir-faire francês, em sua grande maioria. Esses tantos milhões de visitantes, vale lembrar que eles não estavam habituados ao luxo. Então, ao luxo, com tudo aquilo que eles estavam vendo. Pensa bem, gente. Você sai para passear, vamos na exposição. De repente, você tem contato com aquelas joias maravilhosas que ficavam fechadas nas botiques de uma praça. Com aquelas roupas incríveis, cheias de feito à mão, cheias de pesquisa, que também não faziam parte do seu ambiente. Então, a coisa criou dois momentos. Um, que as pessoas realmente ficaram surpresas do fato assim, nossa, isso existe mesmo? Tem gente que compra isso? Vocês já devem ter passado por isso, né? Às vezes a gente vê aquelas coisas assim de alta costura. Eu vejo pela pergunta de vocês, mas tem gente que compra isso? Sim, tem gente que compra isso. Mas não foi feito para todo mundo. Mas, de repente, numa exposição, é todo mundo que está vendo. Isso, vamos concordar? É um pouco chocante. Ao mesmo tempo, quando você chega em casa, você pensa, eu vi um vestido que, de repente, esse meu, se eu mudar aquilo ali, e aí você se inspira. Então, evidentemente, esse contato é inspirador. Por isso que também, muitas vezes, eu falo com as pessoas, não deixa de olhar uma joalheria, porque você não vai comprar. Usa aquilo ali de inspiração. Eu, pelo menos, lido assim. Bom, fora os visitantes de passeio, também foi essa exposição um lugar de grandes negócios para os fabricantes e também para os artistas. Vale lembrar que, logo depois, Fernand Leger vai fazer todo o pôster, todos os pôsters da campanha da próxima exposição, que terá lugar em Nova York. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série. E, para mim, foi muito bom estar perto de vocês. Se vocês querem apoiar o canal, eu conto com vocês lá no Clube de Membros. Tá bom? Muito obrigada. Continua aqui com a gente. Dá um alô no Instagram. Dá um alô no Instagram.